Onde é o lugar que você se sente mais seguro? Muitos de vocês vão falar Escola, trabalho E principalmente as suas próprias casas Não é mesmo? E se eu te falar que você está errado? Pelo menos aqui nesse servidor A sua casa pode não ser o lugar mais seguro que você vai estar Até porque você não sabe o que se esconde dentro dela Tudo isso começou quando eu estava de boa na minha casa Reformando ela e deixando ela mais bonita E isso aconteceu Tá, eu curti como ficou Deixa eu só ajeitar Ah, meu Deus do céu O que é isso? Uma escada aí embaixo da minha casa Simplesmente Eu vou ver o que é Alguém pega E só consegue Eu vou jogar Enderpeer mais rápido Meu Deus, o que é isso? É um monte de Sun Sand O doido é por que teria túneis aqui Mas vamos olhar, né É muito ruim porque é difícil de andar Tem outra escada ali Ok, vamos pra lá Isso aqui não vai dar Onde eu estou achando que... Não Não é possível Ok Isso aqui dá embaixo da casa do Fix Tinha uma embaixo da minha casa Tinha uma embaixo da casa do Fix E pro outro lado Isso aqui não é possível Não é realmente o que eu estou achando que é Vindo pro outro lado Itens Isso aqui é pra pegar poção Isso é uma passagem secreta A pessoa que fez isso Queria realmente investigar a minha base e a do Fix Quando eu percebi que tinham passagens interligando as nossas bases Eu percebi que não era algo do meu time Poderia ser algo relacionado à própria entidade Que é um player misterioso que assombra esse servidor Mas pensando melhor Por que não ser algo que o próprio time da neve poderia ter feito Pra conseguir mais informações sobre nossas conquistas Sobre o que a gente vai progredindo Eu percebi que aquele não era mais um lugar seguro que eu poderia estar E sim, eu tô falando da minha própria casa Então vendo esses túneis eu tive uma ideia brilhante De fazer o mesmo pra poder investigar a base inimiga Porém de uma forma um pouco melhor Essa forma um pouco melhor pode ser... Em Dragon City Um jogo gratuito de celular Disponível em todos os dispositivos Igual ao que eu vou fazer Ligando todas as bases do time da neve Mas pra que eu possa fazer isso Eu vou precisar de comida e de outros itens Igual em Dragon City Que você terá que cultivar a sua comida Ganhar ouro E encontrar joias Pra poder expandir E melhorar a sua cidade Porém pra que eu tenha certeza Que meu plano vai ter o máximo de eficácia possível Eu preciso de alguém Do time da pedra Pra que ele possa me ajudar E tentar fazer uma aliança Aliança? Exatamente! Torne-se um membro de uma aliança Assim como na Creative Squad Para que você interaja com outros players E possam trabalhar juntos Para completar vários eventos em equipe exclusivo Porém eu só estou querendo interligar todas essas bases Para quando houver uma grande guerra O time da pedra ter mais vantagens na batalha PVP Assim como as arenas de mestre Onde você pode desafiar os seus amigos E encarar de frente Outros mestres de dragões Analisando os túneis Eu percebi que ele era composto por Soul Sand Isso era uma boa opção Levando em conta Que se usarmos nos encantamentos certos Podemos criar a melhor rota de fogo Porém, vamos deixar isso pra outro vídeo O que você não pode deixar pra outro vídeo É tentar encontrar os dragões dos seus youtubers favoritos Então lembre-se Baixe o jogo no primeiro link na descrição Ou escaneie o QR Code Que tá... Tá por aí na tela Pra você poder ganhar um pacote iniciante grátis Com 15 mil unidades de comida 30 mil unidades de ouro E um dragão zumbi Exatamente, um dragão zumbi E esse dragão zumbi parece muito o dragão que tem na base do time das neves Então você tá esperando o que? Por agora, o que eu precisava fazer era tentar mapear tudo isso aqui De uma forma em que a gente conseguisse olhar o time completo da neve Em que ligasse todas as bases Onde fazendo todo esse caminho eu teria acesso a todas as bases do time da neve O problema seria investigar toda essa base aqui Sem com que eles percebessem que eu tô por aqui por volta Enquanto eu faço toda essa investigação Eu vou usar o meu próprio plano de infiltrar na base inimiga Pra fazer isso na minha própria base Criando, sei lá, um tipo de parede falsa Onde a gente consiga esconder uma certa central Onde a gente vai conseguir interligar todas as bases inimigas Eu só tenho que tomar muito cuidado Porque tem muitos dos participantes online hoje dentro da Creative Squad Quando eu falo que tem muita gente online Eu quero dizer com Mendrak, Theoripe, Tonegon Cara, até o Bernie tá online hoje O que que é isso? O que que tá acontecendo com o time das neves, velho? Meu Deus do céu, eu só queria investigar! Eu tenho que fazer com que essa parte realmente pareça um pedaço da minha base E com que eles não percebam nada de diferente Então, olhando de longe, isso aqui realmente parece que foi feito desse jeito E não, que aqui atrás vai ter um grande espaço Uma central, onde eu vou poder colocar todos aqueles lugares mapeados E eu vou ter acesso à base de todos os meus inimigos Eu tenho que treinar mais minha risada maléfica Eu acho que o Tonegon me viu Ah não, ah não Ele me viu! O Tonegon, eu tô te vendo aí Você acha que eu não tô te vendo? Não, Tonegon, sai, sai Calma O que que você tá fazendo aqui na base? Ô Tonegon, eu vou te passar a gripe do dragão Olha aqui Eu vou espirrar em ti Sai, sai Tonegon O cara tá com a cabeça de dragão, velho Eu tô gripado mesmo, é melhor você ficar longe Meu Deus do céu, tá preciso fugir Agora que eu já tenho esse espaço aqui A gente já pode começar a fazer tudo certinho Como eu já consegui espionar E consegui saber exatamente quem que tá online E onde as pessoas estão Eu só preciso tomar muito cuidado Com que ninguém me veja A minha rota vai ser simples Primeiro eu vou ter que cavar daqui Até a base do time das neves Chegando lá, a primeira casa que a gente vai demarcar Vai ser a do Mendraque Porque a do Mendraque, querendo ou não Na nossa reta, é a mais próxima Logo em seguida eu vou fazer um caminho Que vai até o meio Chegando nesse meio Nós podemos finalmente fazer uma ligação Entre a casa do Fioripe e a casa do Tonegon A do Tonegon tem que tomar muito cuidado Porque ele já me viu uma vez E pra finalizar, não menos importante Eu tenho que chegar na base do Anerbe Que é a mais afastada de todo esse meu caminho Meu Deus, isso vai dar um trabalho O problema é o seguinte Eu tô chegando perto da base do Mendraque Que é a primeira base que eu vou fazer A nossa estruturazinha Só que só tem um porém Quanto mais eu quebro Mais próximo eu fico da base E o problema é o barulho que vai fazendo Por enquanto tá tranquilo O problema é por agora Tô chegando muito perto da base do Mendraque Ele pode acabar ouvindo isso Eu tô falando até mais baixo, velho A partir de agora eu não posso quebrar Porque olha, faz muito barulho Porém, eu já armei um plano Que vai fazer com que eu consiga realmente Quebrar esses blocos E que não me atrapalhe O meu plano pra conseguir cavar sem fazer barulho E ninguém me perceber É nada mais, nada menos do que Uma máquina que vai duplicar TNT E causar muitas explosões Mas calma Eu não vou explodir nada Apenas o ar No momento em que eu ativei aquela alavanca Um monte de TNT foi gerada E agora uma chuva de explosões No mesmo lugar está acontecendo Gerando a maior quantidade de barulho possível Então o sistema já tá funcionando Agora eu posso cavar sem nem me preocupar com barulho E vai ser GG Chegando aqui em cima Ok, eu tô na base do Mendraque Eu tenho que falar baixo Senão ele pode me ouvir Ele tá exatamente ali Que isso? É uma parte da casa do Mendraque Que ele realmente não usa Eu posso usar isso Pra ser uma das nossas bases Onde eu vou morar dentro da base dele Então agora é só cavar isso aqui E interligar tudo Calma, eu tenho que tomar cuidado Que aqui eu vou tomar muito dano de queda Caso eu caia Então agora Quase morri Mas beleza Interliguei todo o meu túnel Com a base do Mendraque Fica nem claro que isso funcionou velho E eu não preciso me preocupar com barulho Porque tá tendo explosões lá fora Isso é realmente demais Esse plano das explosões Foi realmente melhor do que eu esperava E eu vou aproveitar Que ele ainda tá funcionando Pra interligar todas as outras bases Mas essa aqui eu acho Que vai ser a melhor de todas Levando em conta Que ela já tem o meu próprio espaço Eu vou até colocar uma cama minha aqui A segunda base também já foi interligada É só a gente usar um pouco aqui O Feu tá logo aqui em cima E o meu intuito é o seguinte Eu conectei a base do Feu com isso aqui Eu só tenho que tampar de alguma forma Essa parede E GG A gente vai conseguir ter um acesso Diretamente à casa do Feu Isso vai ser bem simples É só eu fazer uma parede falsa Assim como eu fiz Lá na nossa base Que o Feu não vai suspeitar de nada Pronto Eu sei que deu uma diminuída Mas o Feu é tão lerdo Mas tão lerdo E não presta nada de atenção em detalhe Que isso aqui Ele não vai nem perceber E vindo aqui Atrás Tem uma conexão direta Com a base dele E é só a gente descer GG Mais uma conexão perfeita A conexão com a base do Tônigo É uma das melhores E eu vou explicar o porquê Eu sei que eu já tô no território inimigo E já tô na base dele E vocês devem estar se perguntando Ligam, sai daí Calma Eu vou explicar A base do Tônigo Ela é conectada Com esse tipo de lugar Que tem muitos mobs raros Isso é tipo Realmente muito doido O quanto de mob raro Tem nesse lugar E eu usei isso Ao nosso favor Porque o Tônigo Não ia esperar Que ia ter Uma passagem secreta Que leva direto A nossa super conexão Exatamente Velho Funcionou muito E mais uma base Foi conectada O melhor de tudo É que todas as bases Que eu fui Todas elas tinham Uma parte inutilizável Das casas Onde essa aqui Também tem A parte de baixo O Nerb não utiliza Então pronto Temos mais uma conexão Das nossas bases E eu realmente consegui Eu interliguei Todas as bases Do time da pedra E eu tenho acesso A todas elas Mas a que eu realmente Gostei mais Foi a do Meindra Porque essa aqui Eu tenho um acesso Muito alto Digamos assim A uma parte Que ele realmente Não usa da casa dele E talvez aqui Possa ser a minha base No time das neves Então agora A grande questão é Nem sempre A sua casa Pode ser o lugar Mais seguro Onde você vai estar Porque você não se sabe O que atrás da parede Você encontrará Não se esqueça De baixar Dragon City No primeiro link Da descrição Ou usando o QR Code Anda, anda Anda logo Vai Clica Clica Tá esperando o que? Tchau Tchau Tchau